Olá, bem-vindos ao Cozinha Amiga. E hoje a mesa está colorida e bem gostosa. A gente vai fazer lanche, onde eu vou trabalhar com hambúrguer recheado, batata rústica e vou fazer aquele molho especial. Sabe aquele que vocês adoram comer em fast food? É esse. Vocês vão ver que fácil que é e vocês vão poder preparar com antecedência. Fica tudo maravilhoso. E estamos de volta. Eu vou começar hoje fazendo a batata rústica, mas não sai daí porque a gente vai fazer hambúrguer recheado e eu vou fazer aquele molho especial que todo mundo gosta de colocar no sanduíche. Sabe aquele conhecido que todo mundo com certeza já comeu? É esse aí. A gente vai fazer aqui passo a passo para você. Vou começar pela batata rústica que a gente vai fazer hoje no micro-ondas e depois eu vou usar no segundo tempo o forno para a gente poder dourar essas batatas, tá? Gente, vamos lá. Batata rústica, a gente trabalha com batata com casca. Eu não vou tirar a casca da batata. A gente só lava bem e seca essa batata. Para cortar a batata rústica, eu vou trabalhar dessa maneira. Vou cortar ao meio, que eu acho mais fácil assim. Tem gente que faz a batata tipo canoa, grandona. Só que aí eu acho que com uma batata cortada dessa maneira, ela dá um rendimento melhor para vocês. E não precisa ser aquela batata tão grandona, né? Vou cortar ao meio de novo e faço um X, outra vez. Faço uma estrelinha. Olha lá, como se eu estivesse cortando uma pizza. É isso, ó. Essa é a forma que a gente corta a batata canoa. Olha lá, ó. Sai tudo fatiada bonitinho, ó. Para quem não sabia cortar canoa, ó lá. Cortou aqui, corta de novo ao meio, ó. Faz um X. Fazendo X, você consegue direcionar agora certinho. Ó, corta outra vez. E corta de novo. Se gosta menorzinha, faz menor. Eu acho bem saborosa ela desse jeitão assim, ó. Fica bem bonita. Gente, eu estou fazendo dessa forma, porque vocês vão começar a entender que eu não preciso ficar cozinhando de pouquinho no micro-ondas. Se o micro-ondas veio para agilizar o nosso tempo, a gente precisa agilizar, inclusive, a quantidade. Não precisa ficar colocando de pouquinho, pouquinho, pouquinho. Ó, essa ficou muito grandona. Corta mais uma vez, ó. Não tem problema nenhum. Percebeu que está grande demais? Ó, só ajusta o tamanho dela. E a nossa última batata, ó. Quero praticidade. Vou tirar já tudo temperada, cozidinha do micro-ondas. Tudo pronto? Praticamente já para servir. Ó, bem bonita assim. Aí a gente vai receber uma pessoa bem bonita também, que é a nossa Sandrinha. Bem-vinda, Sandrinha. Tudo bem, Silvia? Tudo ótimo. E você? Oi, pessoal. Tudo bem? Vou tirar para você. Ó, saquinho, gente. Esse saquinho é aquele... Obrigada, Sandrinha. Esse é aquele saquinho que eu sempre uso, que pode ser levado ao micro-ondas. É, dá uma olhada no supermercado perto aí da sua casa, que com certeza ele já tem. Agora está todo mundo mais familiarizado com micro-ondas, e o pessoal está apostando bastante em utensílios para facilitar a nossa vida e ser levado tudo ao micro. Ó, estou colocando tudo aqui dentro, e aqui mesmo eu já vou temperar. Eu dei uma sugestão de tempero aí, que está marcada a receita para vocês e passando na tela, mas também se você não olhou a nossa receitinha, depois pega nas redes sociais, tá? Está tudo explicadinho. E eu dei uma sugestão de tempero, para colocar tipo páprica, colocar lecrim, sal grosso. Se você não gosta, troca pelo tempero que você quiser, desde que seja a linha de tempero seco. Não coloque nada com umidade aqui, tá? Vou colocar sal grosso, um pouquinho só, porque essa batata a gente finaliza com sal grosso. Vou pôr um pouco de páprica para ficar colorida. E ó, só uma pitadinha do sal. Gente, eu uso sal como realçador de sabor. Eu não uso sal para salgar comida. Eu acho que eu não falei isso em nenhum programa, né? Estou aqui com vocês já há um tempo e não falei. O sal, na minha opinião, ele só tem que realçar sabor. Ele não tem que ser o principal, né? Então vamos lá, gente. Dá uma mexidinha aqui. Esse tempero verdinho que eu coloquei, é aquele tempero que eu gosto de usar, que é limão, pimenta, tem ervas finas. Eu acho bem gostoso. Não coloquei gordura aqui, gente. Não precisa. Desnecessário. Depois, se você quiser servir com um fiozinho de azeite, pode. Mas só na hora de finalizar. Vou fazer uns furinhos no nosso saquinho. E vou levar ele assim. Vocês repararam que o furinho eu faço sempre para cima? Para não vazar nada por baixo do saquinho. Então, eu furei aqui algumas partes e vou levar para o micro-ondas. Potência alta por oito minutos. É de sete a dez minutos. Eu vou colocar oito, que vai dar o tempo suficiente para cozinhar as nossas batatas. Ó, oito minutinhos. Larga a nossa batata lá, que enquanto ela está assando, aí eu vou começar a fazer o hambúrguer recheado. Agora eu vou fazer o hambúrguer recheado. Pessoal, eu faço de uma forma que eu considero mais prática, mas faz da maneira que você for se ajeitar melhor. Eu vou dar uma sugestão e você capricha aí na sua, certo? Estou usando carne moída. Eu estou sugerindo na receita 250 gramas, para que a gente faça dois hamburgões, tá? Porque ele vai ser recheado. Como que eu vou fazer aqui? Pedi para moer, hoje eu escolhi patinho. Se vocês quiserem uma carne mais gordurosa, pode trabalhar com a carne mais gordurosa. Vou misturar aqui, gente, a carne moída com creme de cebola. Esse não é a sopa de cebola, é o creme de cebola, aquele que a gente compra de pacotinha, Sandrinha. Já tem sal na medida certa. Se você usar aquela sopa de cebola, é muito salgada. É. Né, Sandrinha? Aí fica aqui uma salmoura. Não, não precisa. Sandrinha, fala lá em sabor. Quem que está querendo o beijinho nosso? Ah, a Marina. Marina? Marina. Diz que fez o seu bolo e gostou muito. Você manda um beijo para ela. Obrigada, Marina. Um beijão para você, viu? Eu fiquei muito feliz. A Sandrinha veio trazer o seu recado. Aliás, um beijo para todos, né, Sandrinha? É verdade. Tem muita gente que fala, manda beijo, manda beijo. É que não dá tempo se a gente for mandar beijo para todo mundo, mas sintam-se todos beijados e abraçados. Gente, ó, eu vou colocar a nossa carne e vou colocar o tempero, que é o creme de cebola, tá? Sandrinha, está tudo vivo aqui hoje, ó. Ainda que eu acertei a mira aqui, né? Ó, vou dar uma mexida e depois, se você quiser, vai pôr a mão na massa. Vou passar para uma espátula aqui, para não fazer barulho. Ó, e vem amassando. Gente, por que eu não estou colocando nada além do creme de cebola? Porque a gente vai pôr recheio nessa carne. E quando a gente vai fazer hambúrguer, principalmente no micro-ondas, não é para deixar cozinhar demais, se não fica uma carne ressecada. Não fica bonita nem de aparência. Então, assim, deixa sair aquele caldinho dele e já pode tirar. Porque hambúrguer a gente não come estorricado, né? Tem que ser uma carne bem suculenta. Ó, vou mexer bem. Feito isso, os pedacinhos de cebola que são desidratados, com a umidade da carne, ele vai começar a hidratar até a hora de ser levado ao micro-ondas. Sumiu esse branquinho, vamos passar ele para a bancada. Como é que eu vou fazer isso? Ó, plástico filme aqui. Vamos dar uma esticada nele. Não precisa soltar agora, ó. Só dá uma esticadinha aqui, para a gente já cobrir uma parte. E ó, e eu vou colocar metade da nossa carne aqui. Não precisa colocar tudo não, ó. Só a metadinha dela. Olha o que eu faço. Eu já venho com outro pedaço e dobro em cima, ó. Para ficar mais fácil, gente. Não tem o rolo, Sandrinha, para abrir massa. Vai abrir com o rolo de plástico, ó. Que belezura. Que prática, né, Silvia? Não é, Sandrinha? A gente tem que se virar com o que tem em casa. Depois, devagar, que vocês vão vendo os utensílios que vocês usam mais, que vocês usam menos, e começa a comprar. Mas investe no que você vai usar realmente. Hoje em dia, não dá para ficar comprando coisa que vai encostar, né? Ó lá. Vem aqui, abriu. Abriu aqui também. Eu quero fazer dois, bem grandão. Um para mim, um para minha convidada. E já tem um monte na mesa para todo mundo, né, Sandrinha? E aqui, gente, ó. Antes de eu soltar todo o plástico, eu vou escolher um suporte para cortar. Eu poderia ter usado, por exemplo, aquele modelador de hambúrguer. Mas se você não tem também, ó, potinho, tá? Vê o tamanho que vocês vão usar. Corta ele aqui. Ó. E corta ele aqui. Para vocês entenderem o que a gente vai fazer, ó. E abre aqui. Vamos lá. Tá. Ó, aqui, eu abri três. Eu já vou pegar esse tanto de carne que sobrou para cá e passar para cá. Que eu preciso de quatro para fazer dois. Por quê, gente? Porque eu vou rechear. Lógico que eu não ia querer um simples hambúrguer, né? Né, Sandrinha? Já que é para fazer, a gente já faz o negócio para arrasar, né? Pronto. Fazer gostosão. Espera aí que eu vou pegar esse aqui para tirar da frente já, ó. Já vai facilitando nossa vida. Vou colocar presunto aqui dentro, ó. Não precisa fazer tudo arrumadinho, não. Porque ele tem que caber dentro dessa circunferência aqui, ó. E uma fatia de mussarela. Ó, que lindeza. Vou pegar a outra carne. E olha isso aqui, gente. E vou apertar, ó. Esse aqui é o presunto. E vou dar uma apertadinha na lateral, para a gente deixar ele recheadão, ó. Aperta bem. Tá? Não preciso colocar absolutamente nada no refratário, ó. Gordura nenhuma. Vou colocar hambúrguer. E agora... Gente, ó. Já usei esse para abrir a carne. Se eu ver, economiza plástico, então vamos lá, ó. O mesmo, só para tampar. E deixa um vãozinho dele aberto aqui, ó. Tá? Para sair todo o vapor e a carne cozinhar por igual. E não formar um balão no micro-ondas. Gente, Sandrinha, você viu que foi tudo cronometrado? Olha lá, parou o micro-ondas. Eu vou tirar a batata e vou colocar o hambúrguer. Olha lá. Olha a nossa batata aqui, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Como é que eu sei que ela já tá cozida? Pega até o cabo da colher, ó. E dá uma apertadinha. Não vai apertar com a mão? Porque senão vocês vão se queimar. Percebeu que tá macia? Ok, tá pronta. Vou colocar ela só um minutinho aqui em cima, que eu já vou mostrar o que eu vou fazer. Vamos com o hambúrguer para o micro-ondas e vou colocar dois minutos. Depois de dois minutos, eu tiro o plástico e volto mais um minuto para o micro. Aqui, eu já estou com a assadeira. A gente vai cortar o saquinho e eu vou despejar na assadeira, porque eu quero dar uma crocância nessa batata. Ó, tudo cozidinho, gente. Pra mim, já tava de bom tamanho assim. Se não tiver pra você, vai pro forno que nem eu vou fazer agora, ó. Forno pré-aquecido. A gente vai colocar lá só pra dar uma tostadinha nas pontinhas da batata. Certo? Quanto tempo ali? Cinco minutinhos. Ok? Enquanto o nosso hambúrguer tá sendo preparado e a nossa batata só dando aquela gratinada, eu vou fazer o molho especial. Gente, agora nós vamos fazer o molho especial. Falei tanto dele pra vocês, né? Vocês vão ver que maravilha que é e que fácil que é de trabalhar com esse molho. E você pode usar em tudo. Não precisa usar somente pro lanche. Você pode usar pra colocar numa carne, você pode montar uma salada com esse molho. Eu como muita salada usando esse molho, gente. Tem que ter uma coisinha, né? De gordura. Então, vamos fazer esse molho que fica maravilhoso. O que eu vou colocar aqui, gente? Eu vou usar farinha de trigo. Tô colocando duas colheres de sopa. Se você, de repente, tem alguma intolerância, por exemplo, com o glúten, use uma farinha que não tenha glúten. Não precisa ser necessariamente de trigo. Eu preciso dela aqui como se fosse um amido pra poder engrossar esse molho. Gente, esse molho, ele é tão bobo. Mas ele é um molho tão bom. Ele sai barato. E ele é bom demais, ó. Aqui eu tenho leite. Leite frio, tá? Tô usando 400 ml de leite. Muita gente que vai fazer esse molho já vai querer deixar ele na geladeira, que eu sei. Esse molho, ele pode ficar na geladeira por até 10 dias, tá? Não sugiro congelar por conta da farinha. E é um molho tão fácil pra fazer que é desnecessário colocar no freezer. Aqui, gente, maionese. Vai ser misturada junto com o leite. Gente, a receita original, ela é feita com a mostarda. Por quê, gente? Para pra pensar. Numa rede de lanchonete, o que que eles usam mais pra colocar no lanche? Ketchup e mostarda. Se vocês quiserem trocar essa mostarda aqui por molho cheddar, aquele queijo cheddar, por que que eu falo molho? Tem aquele potinho tipo de requeijão, que é pequenininho, cremoso. Você vai colocar o cheddar cremoso aqui. Eu gosto mais com a mostarda. Então, você quer igualzinho daquela rede? Segue essa receita à risca, que vai ficar. Aqui eu coloquei mostarda. E agora, ó, o que vai no sanduíche também. Ketchup. Não é extrato de tomate, gente. É o ketchup mesmo. Se quiser, né, Sandrinha? Tem gente que faz o ketchup caseiro. Pode colocar o ketchup aqui também. Sendo ele, ok. Gente, repare numa coisa. Misturei tudo aqui, mesmo sem levar ao fogo, ele já começou a engrossar. Eu não sei se vocês estão percebendo aqui, ó. Eu quis mostrar esse passo bem devagar pra vocês, porque senão tem gente que vai falar, olha, já engrossou, não preciso levar pro fogo. Precisa. O fogo vai alterar a cor desse molho. Vamos lá. Agora, o que é o toque especial do molho? Obrigada, Sandrinha. Pode colocar bonitão. Aí, tá ótimo. Aqui, gente, eu vou colocar picles. Picles picado. Tem lanche daquele conhecido que vocês vão sentir os pedacinhos de picles. Tem outros que vocês não sentem os pedacinhos de picles. O que eu tenho que fazer? Tirar o picles da história? Não. Você vai bater esse picles. Pode colocar tudo que eu misturei aqui com o fuê, porque você pode colocar no liquidificador e bater tudo junto. Que o que vai dar o sabor do tradicional, né, do molho especial tradicional, aquele que tem até musiquinha, então, esse aí, é esse mesmo. É o picles. O picles é que vai dar o sabor nele, tá? Aqui eu tenho que ficar mexendo até ferver e começar a engrossar. Uma coisa também que é fácil pra vocês saberem se ele chegou no ponto. Há quanto tempo eu deixo fervendo? Não tem tempo. Ferveu, alterou a cor, começou a ficar a cor acentuada, bem assim, puxado pro salmão, que é o tradicional. É isso aí. Pode tirar do fogo que tá pronto. Esse molho pode ser servido morno, pode ser servido quente, mesmo porque quando vocês comem aquele sanduíche da rede lá, você vai comer ele quente. E o molho vai tá quente também, tá? Eles põem o molho frio, mas a carne tá quente, esquenta tudo. Então, pode servir ele de qualquer jeito. Vai pôr na salada, vai pôr geladinho. Então, mantém em geladeira, certo? Gente, quando ele vai começar a aquecer, ó, eu posso dar uma paradinha nele aqui de mexer pra poder, por exemplo, ir lá pro meu micro-ondas. Ó, aqui eu deixei fogo ligado, tá? Daqui a pouco eu volto a mexer. Paro aqui o meu micro, que ele apitou, vou puxar a minha forma, e vou tirar o plástico, porque senão vou ficar com o meu hambúrguer cheio da gordura da carne, ó. Vai com calma aqui na lateral, porque tem um vapor danado aqui, ó. Dá uma olhada o que é essa carne, gente. Pena que vocês não sentem cheiro ainda pela TV, ó. Essa, esse caldo aqui que saiu da carne, não tem problema nenhum deixar e continuar cozinhando ali, ó. Vê só se não pegou embaixo. E agora, vocês podem, se quiser, colocar uma fatia de mussarela em cima de cada um desses. Eu vou até pedir pra Sandrinha trazer a mussarela, porque a gente vai colocar e voltar pro micro por mais um minuto. Ó, voltei aqui, não descuida não, tá? Pode deixar ele lá, mas vem dar uma olhada de vez em quando. E mexe. Por que que eu tô usando o fuê, gente? Quero leveza no meu creme e não quero correr o risco de ele empelotar. Certo? Vou dar uma parada aqui de novo, ó. Deixar levantar a fervura e vou olhar como é que tá a minha batata. Não precisa mexer a batata. Dá uma chacoalhada nela dentro do forno pra não grudar no fundo, ó. Tamo fazendo três coisas ao mesmo tempo. Ó, dá uma mexidinha nela. Gente, acho que já vou tirar, ó. Ó que linda. Tostou aqui as pontinhas, ó. Já pode tirar, tá? Então estamos com batata pronta. Sandrinha, tá tudo quase pronto aqui? É, mas que maravilha. Podemos abrir uma lanchonete já, que você acha? Vai que maravilha. Vamos. Ficou bonita, né? Ficou. Ó, reparem isso aqui. Já começou a engrossar, gente. Tudo em tempo real pra vocês não perderem um lance, ó. Mexidinho. E o cheiro? E o cheiro do lanche? Ó lá, a Sandrinha já colocou ali pra mim, ó. Começou a levantar a fervura, vou continuar ali, ó. Venho pra cá e vou colocar a mussarela meio picadinha aqui por cima, tá? Fica bem bonitona. Isso mesmo. Ó, lindona. E vou levar pro micro-ondas de 30 segundos a 1 minuto só pra derreter a mussarela, pra gente montar aquele lanche lindo. Já tem mussarela no meio do pão. Ó, 30 segundinhos. E o meu molho já chegou praticamente no ponto, ó. Começou a borbulhar. Pode parar de mexer com esse aqui, já pode vir com uma espátula, ó. Ó, pra não pegar nada lá no fundo. Ó o barulhinho. Gente, engrossou. Tá no ponto. Quando ele começar a esfriar, ele vai ficar naquela consistência perfeitinha. Vou desligar aqui, ó. Agora já foi, né, Sandrinha? Cuidado pra não pular em você, hein? Isso. Ficou lindo, né, Silvia? Pensou queimar a Sandrinha? A Sandrinha do céu. Perdão. Não, não. Olha lá, ó. Lindo, gente. É essa a textura do nosso molho. Esfriou. Ele vai pegar aquela consistência perfeita pra colocar naqueles tubinhos que vocês colocam molho. É aquele. Lindo. Tamo com ele pronto. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou começar a montagem do meu lanche. Olha a mussarela aqui, ó. Derretida. Derreteu. Pode deixar o caldinho dele aqui. Não tira, não. Porque ele vai todinho pro lanche. E eu vou montar o lanche pra você passo a passo. Gente, se você quiser vir aqui pro Cozinha Amiga, faz a inscrição pelas redes sociais. Que todos os apresentadores ficarão muito felizes de receber vocês aqui, tá? Hoje eu vou receber a Tiffany. Ô, Tiffany. Seja bem-vinda. O pessoal acho que já te conhece um pouquinho aqui, né? Já. Quase nada. Gente, a Tiffany, ela morria de vontade de experimentar os nossos pratos porque ela fica só sentindo o cheirinho. Porque ela faz o programa de artesanato seguidinho do nosso, né? Isso, isso mesmo. Como é o nome do programa mesmo, Tiffany? É o Faça Você Mesmo. Olha lá, fazendo uma propaganda bem linda do Faça Você Mesmo. Exato. Porque tem muita coisa legal pra aprender, né? Tem. Tem várias técnicas, é super legal. Gente, quando a gente fala assim seguidinha, é seguidinha na gravação, né? É. Porque a gente grava tudo seguidinho. É. O horário é diferente pra vocês, mas a gravação a gente sempre se encontra e ela fica sentindo o cheirinho das comidas nossas aqui, né? Aí hoje eu vim experimentar, né? Mais do que... Uma honra. Mais do que certo. Eu acho justo. Um cheirinho gostoso de hambúrguer. Eu sou muito fã de hambúrguer. Aí eu acho muito justo você estar aqui comendo comigo hoje, viu? Eu também, ó. Adoro essa barra. A gente escolheu um prato bem típico mesmo pra que vocês, né, se deliciem. Bem especial pra mim, né? Total. Um bom especial e especial pra Tiffany. Tiffany, prove, por favor. Vê o que você acha da batata. Vê o que você acha do lanche. Gente, eu como lanche com a mão, assim. Eu também posso. Mas aqui pode, deve. Deve. Olha, a minha diretora tá falando que se eu quiser comer com a mão é pra eu comer com a mão. Eu ia falar que não ia ficar bonito, mas eu vou comer com a mão hoje. Não é? Essa batata tá bonitinha. Também acho, diretora. Fica feio comer hambúrguer com garfo e faca. Hoje eu tô recortando tudo. Vamos embora com a mão. Vamos lá? Vamos. Um, dois, três. Hum, meu Deus do céu. Muito gostoso. E o recheio? Hum. O diretor, acho que a gente já vai ficar por aqui mesmo, viu? Que delícia. Hoje tá a minha cara e acho que a sua também. Eu adoro. Eu adoro hambúrguer, né? Assim, com salada, muito bom. Gente, eu vou ficando por aqui com a Tiffany. Faça em casa também, porque é muito rápido. Vocês viram. Quanto tempo a gente ficou aqui, gente, fazendo? Trinta minutinhos, fizemos a refeição completa. Faz hoje. Dá tempo de você fazer, indo até pro jantar, pra tomar o lanche da tarde. Qualquer hora é hora, né? Sem contar que a criançada adora, né? Maravilhoso. Criançada de todas as idades, de zero a cem. Todas as crianças. Obrigada, Tiffany. Obrigada a você. Muito feliz de te receber, viu? Obrigada. Muito mesmo. Pessoal, obrigada pela companhia. Obrigada pelo carinho de vocês sempre. Espero te encontrar muito em breve. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti